O Vasco foi vendido de forma absurda por cinco pessoas. Outras concordaram, mas cinco pessoas leram o contrato. Cinco pessoas tiveram acesso ao que estava escrito ali. As outras foram convencidas pelo que elas disseram. E isso é muito perigoso. Sim. Porque hoje o que a gente está constatando é que o que essas pessoas disseram não é o que está escrito. A BetSat, que é a nossa parceira aqui do ramo de apostas, casa de apostas, Bet, enfim, a galera gosta de jogar, né? Então a BetSat resolveu apoiar aqui o nosso projeto. Então o primeiro link na descrição. Usa só aquele dinheiro que você ia usar para se divertir. Você ia tomar uma cerveja lá na Barreira do Vasco, você ia tomar 20 cervejas, toma 15. Aí esse dinheiro das cinco você bota na BetSat. Pode ser que vire mais dez, né? Pode ser que vire mais dez. Pode ser que você perca também, tá? É isso aí. Pode ser que vire nada ou mais dez. Mas pelo menos você vai manter mais saúde, porque vai beber menos, né? É isso aí. Então fica a dica. A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções. Tem promoção para caramba. Está sempre com odds turbinada. Tem depósito sem rollover. Eles dão 100% de bônus nos depósitos até R$1.700. Então vale a pena. Eu recomendo o primeiro link na descrição. Olha só. Vamos falar de Vasco atual, cara? Porque... Está brabo. Está brabo, né, cara? Você deu uma declaração polêmica lá na CNN dizendo que o Vasco ia acabar em dois... Poderia acabar. Não, você falou literalmente. O Vasco acaba em dois anos, né? E depois dessa informação... Eu não vou cometer gafe aqui. Eu vou falar exatamente quem foi que falou isso. Foi hoje, se eu não me engano. Que foi... Cadê? Deixa eu ver aqui. Que eu mandei para o Samuel, inclusive. Foi o... Foi o VP jurídico do Vasco. Foi. Foi o... Carregal. É, o Carregal. O Sérgio Márquez. É, VP jurídico. Falou assim... Estamos sentados em cima de uma bomba relógio. O Conselho Fiscal da SAF e a Auditoria Independente foram muito didáticos acerca do risco de falência. Está se gastando muito sem objetividade, sem planejamento. A gestão é totalmente contrária às diretrizes definidas na Lei da SAF. A Lei da SAF foi criada para, além de oxigenar clubes em dificuldade financeira, trazer gestão profissional para o futebol. A 777 está fazendo o contrário. Ele é... Ele é simplesmente o vice-presidente jurídico do Vasco. Então, ele está meio que não. Ele está corroborando, né? Destrinchando, mais ou menos, o que você falou, né? É, o que ser objetivo, né? Porque, senão, a gente confunde as pessoas. A gente tem que ser objetivo para a gente até impactar. O meu objetivo, na verdade, era impactar o torcedor, para que o torcedor entenda que é preciso que a gente veja o que foi feito com o Vasco. Como foi feita essa construção de venda do Vasco. O Vasco foi vendido de forma absurda por cinco pessoas. Outras concordaram, mas cinco pessoas leram o contrato. Cinco pessoas tiveram acesso ao que estava escrito ali. As outras foram convencidas pelo que elas disseram. E isso é muito perigoso. Sim. Porque hoje o que a gente está constatando é que o que essas pessoas disseram não é o que está escrito. O que está escrito é diferente do que foi passado para a mídia, para o público, para os torcedores, para os conselheiros que aprovaram, para os sócios que aprovaram o contrato. Então, foi uma grande fraude. Quando o Pedrinho assume com a sua diretoria e que eles têm acesso a esse contrato, eles começam a deixar claro, e eu quis me antecipar, porque a gente está vendo que pode ter sido uma grande fraude. Eu até disse que, na minha opinião, foi o maior assalto da história do futebol brasileiro que fizeram com o Vasco, e vai ser comprovado que foi isso aí, eu tenho certeza que vai. Eu não tenho dúvida. O Vasco pode não acabar. Que eu acho que se a gente não tomar, o que eu quis dizer é que se a gente não toma uma medida radical, uma mudança drástica, vai acabar. Porque o torcedor precisa entender que muita gente fala, ah, o Vasco não vai acabar nunca, por causa da torcida, não sei o que. Mas virou SAF, virou empresa. Já não pertence mais, né? Já não pertence mais à torcida. Esse pertencimento que o torcedor sempre disse, o Vasco é meu, o Vasco é... Não é mais. É. E ele aceitou vender. O torcedor aceitou vender. O torcedor apoiou essa... Comemorou. É, comemorou a venda. Só que eu entendo hoje que o torcedor foi enganado. O torcedor precisa ser esclarecido, precisa ser dito ao torcedor da seguinte maneira, ó, você, contaram pra você uma coisa, e não é bem isso. Reavalia. Pode ser que o torcedor reavalie e também ache que foi bem feito. Mas é preciso que se diga a verdade ao torcedor pra que ele reavalie. Assim como aos conselheiros do Vasco. Assim como a todo mundo que participou dessa venda. Eu sou conselheiro do clube, por acaso eu votei contra. Mas eu votei contra justamente porque eu não... Vou votar em quem eu não tô vendo? Vou confiar no que... Dois caras que botaram terno e gravata e vieram aqui falar no bonito estão me convencendo? É difícil. Ah, falou inglês. Ah, falou um português meio enrolado, meio inglês. Aí o cara, pô, esse cara aí, bota o terno e gravata, gringo. É, pelo que a gente tá vendo, e agora com a divulgação do balanço ainda pior, porque o balanço comprova o que eu te disse. Eu disse que o Vasco ia acabar porque o Vasco vai terminar os aportes dessa empresa. Depois que terminam os aportes, você continua gastando muito mais do que você arrecada. Você não consegue cumprir seus compromissos. E quando virou empresa, o cara vai lá, se você não pagar, ele pede a sua falência e acabou. Antes o cara ia ficar cobrando do clube associativo, não fecha, né? Cobra, mas não fecha. Fica devendo juros, muda, mas não fecha. Não deixa de disputar o campeonato, não tem... Agora, é diferente. Agora pede a sua falência, tu entra em recuperação judicial, não cumpre a recuperação judicial, faliu. E como os aportes vão terminar em dois anos, tem esse ano e mais o início do ano que vem, a tendência é que pós-aporte o Vasco acabe rápido. Se não tiver uma mudança radical de rumo. Se essa mudança vai ser de gestão da 777, de interferência do Pedrinho lá, eu não faço parte da gestão. O que eu peço, e que eu tô gritando, é que as pessoas exijam que se abra o contrato, pras pessoas entenderem o que foi feito. É um absurdo. Você, como flamenguista, entra na cabeça de alguém vender o clube sem que as pessoas saibam as condições que estão lá escritas? Não. Na confiança de alguém? Na confiança de um político? Isso não existe. Isso é até ilegal, né? Eu acho que pera a ilegalidade, mas... Você tá assinando um contrato em branco, né? Praticamente. Um cheque em branco. Todo mundo assinou um cheque em branco. O torcedor do Vasco, os conselheiros e os sócios assinaram um cheque em branco pra diretoria do Vasco lá. Pra aqueles cinco homens lá. Então, é muito, muito preocupante. E hoje se vê que tem um contrato, o que é mais ainda agora que veio se revelando? Que o cara lê o contrato, mas o cara não pode comentar do contrato. O contrato você fica surdo, cego e mudo. Você sabe o que tem. Mas não pode falar pra ninguém. Então, por que adianta? Se não é multa, né? O Pedrinho, por exemplo, lê o contrato. Não pode falar? Nada. Então, é a mesma coisa que não ler. Não pode falar, não pode berrar. Só que a gente, pelo semblante deles, pela reação deles, a gente vê que o que eles encontraram é assustador. Pelas declarações que o Pedrinho dá, você fica ali. Eu vi, eu vi. E eu não quis esperar. Eu não quis esperar. Eu gritei. Bota essa aí pra mim. O queava? Essa água é melhor. Essa água colorida aí. Eu não quis esperar. Corri um risco? Corri. Porque quando você diz uma coisa dessa, o Vasco vai acabar, você toma um massacre das pessoas dos Vasco. Você é maluco? Você não sabe o tamanho do Vasco. O Vasco vai acabar. Eu sei muito bem o tamanho do Vasco. Muito mais que eles todos, porque eu vivi ali 40 anos. Só que a situação mudou. Agora a empresa. A empresa falha. A gente vai passar essa vergonha. Imagina a gente passar a vergonha de falir. Ah, não vai acabar? Não. Efetivamente, não. A gente vai refundar o clube, continuar disputando e tal, tal. Mas a gente vai ficar com essa mancha na nossa história de ter falido. O torcedor vai ficar no nosso pé aí. Faliu, faliu, faliu. O que você vai ouvir na rua? O que o Vasco ainda vai ouvir na rua do outro é, ah, tu faliu, acabou, fechou. O que era o flalido, né? Que o pessoal falou que o Flamengo tava falido. É, mas aí vai ser de verdade. O Vasco, é. Antigamente falava que tava falido só, mas... Sim, mas tá aí, né? Voltou aí, como todos os outros clubes. O mal é esse. Eles venderam que o Vasco não tinha outra saída. O que é uma grande mentira. Foi um processo de diminuição, desvalorização da marca, que durou anos, 20 anos. Pra no final o torcedor aceitar em desespero entregar o clube dele pra um grupo estrangeiro sem saber as clausas daquilo. Isso foram anos e anos e anos de desvalorização pra levar um desespero. Porque não tem sustentação técnica e histórica nenhuma você dizer que o clube não tem outra saída. Porque aí você vê, por exemplo, o Fluminense era um clube que tinha uma dívida igual ou maior, com uma arrecadação muito menor. E dois anos depois, um ano depois que o Vasco foi vendido, foi campeão da Libertadores. E tá aí, disputando. E aí? E não foi vendido. E tá resolvendo o problema dele? Tá. Vai começar com a entrada de caixa agora que tá tendo nesses últimos dois anos aí. Pode ser que os clubes se levantem mesmo. Só que o Vasco ainda tá correndo risco maior. O Vasco, a SAF do Vasco, antecipou 50 anos de cota de TV. 20% de 50 anos. O serviço foi surreal. É surreal. As pessoas não tão enxergando isso. É verdade. 50, 10 anos de placa de publicidade. O contrato de TV é o que sustenta o clube, né? E aí o cara faz como? O cara vai sair desse buraco como? Se o cara pega essa antecipação e quita a dívida, investe em patrimônio, beleza. Mas eles pegaram essa antecipação e jogaram fora no futebol. Jogaram montando um time de futebol que disputou pra não cair até o último minuto da competição. Literalmente. É. Então, é. Antigamente, eu via tanta cobrança da torcida em cima dos dirigentes. De, porra, isso não ganhou um campeonato, gastou muito dinheiro aqui. O que esses caras estão fazendo é em proporções gigantescas. Verdade. Eles estão endividando mais o clube. E eles estão inviabilizando. O torcedor reclamava muito que os dirigentes no Brasil funcionavam com antecipação de receita, né? Isso era uma coisa que se dizia muito. E os dirigentes antecipavam um, dois, três anos, no máximo. 50 anos. Hoje entraram os empresários, os caras que, ah, isso é profissional, e anteciparam por 50. Por 10. Placa de publicidade por 10. Televisão por 50. E as pessoas? Nada. Nada. Porque quando você tem aporte de ingestão financeira num clube, ingestão de capital num clube, você pensa em algumas correntes. Primeira, vai pagar a dívida. Segunda, vai montar time. Terceira, vai investir em patrimônio. Sim. O Vasco não fez nenhuma das três. Surreal. Jogou o dinheiro no lixo. O Vasco jogou 400 milhões de reais, que foi a ingestão de capital suposta, que eu também, tem gente que questiona que esse dinheiro não entrou, né? Mas supostamente tem entrado, jogou no lixo. O que que melhorou? O estádio do Vasco melhorou? Não, piorou. O CT do Vasco melhorou? Não, piorou. A dívida do Vasco diminuiu? Não. Diminuiu pelo balanço que eles divulgam. E depois eles descobriram umas dívidas ocultas, que é outro assunto que a gente pode falar. Não. Então não tem nada, não tem nada. A gente gastou esse dinheiro e não tem nada. Não teve título. Muito pelo contrário. É um time que é eliminado pelo Nova Iguaçu. É verdade, cara. Então é realmente, ou as pessoas se levantam agora, foi o que eu falei lá na CNN, ou a gente se levanta agora, ou daqui a dois anos, a gente vai estar discutindo o fechamento do Vasco. É muito pior. É ficar com essas besteirinhas de rusguinhas com político do passado, não gosto desse, não gosto daquele. Deixa isso pra frente. Isso agora não é hora, né? Vamos agora focar em abrir esse contrato, entender realmente o que foi feito com o Vasco. E aí depois se rediscute o rumo. Se vai brigar com a 777, se vai rediscutir com a 777, se vai brigar com o Pedrinho, se o Pedrinho é bom ou ruim. Não é essa que é a questão agora. A questão agora, o que eu tô levantando, que eu acho que as pessoas têm que fazer, temos que abrir o contrato e temos que entender de verdade, ver com os nossos olhos, porque não é de ouvir dizer, não é? Não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que as pessoas cobrem que elas tenham. A própria imprensa é inimaginável como a grande mídia esportiva do Brasil nunca questionou isso. Ela comentou sobre uma venda do Vasco, sobre o que tava sendo feito no Vasco, baseado no que o Vasco falou pra ela. No que 5 dirigentes contaram pra ela. Elas confiaram nessas 5 pessoas. Toda a imprensa do Brasil. Toda a mídia. Ninguém questionou, tipo, peraí, eu não tô vendo documento nenhum. Cadê o papel? Cadê isso aqui que eu quero ler pra ver se é isso aqui mesmo? É isso que tá escrito? Quem assinou isso? Sabendo que ninguém tinha lido, concordaram com isso. Então, é um absurdo muito grande e que eu acho que vai ser um movimento que... Ainda bem que eu gritei lá, que acho que agora estão outras pessoas gritando, outras pessoas tentando falar. O próprio vice-presidente do Vasco veio a público também pra dar uma declaração. Eu vejo agora em algumas resenhas esportivas os caras já também com a pulga atrás da olheira. Peraí, mas tem alguma coisa errada. Porque aí tu começa a ver que as promessas que os caras fizeram não estão tendo resultado. E aí, peraí, esse contrato tinha alguma coisa aí. Então, é realmente... E por que não mostrar, né? Se não quer mostrar, porque tem alguma coisa errada, né? Quem não deve, não teme, né? É isso aí, né? Tudo dando errado e o cara não... Se a 777 tá vendo que tá tendo essa briga toda e todo mundo falando, ela chegava hoje aqui e falava assim, vamos convocar uma reunião aqui, os contratos estão abertos aí pra todo mundo ver. Se ela tivesse de boa fé, não era tão simples isso? Ela ainda ia ganhar a confiança do torcedor. Sim. Agora ela vai viver na desconfiança? E paciência, né? Claro, mais paciência, lógico. Mas não vai ter, não vai ter. Aí aparece... Aí os caras vendem o Vasco... Pô, auditorias internacionais seríssimas. As cinco maiores do Brasil. Vamos contratar do mundo. Vamos fazer aqui auditoria pra avaliar o Vasco, pra valer o relatório. Passa-se um ano, um ano e pouco. Ih, achei aqui 200 milhões de dívida. Como é que... Pô, peraí. Essa é a dívida oculta que você falou? 200 milhões. Caraca. Não são dois reais, dois milhões, três... Ah, pô, passou aqui três milhões num fornecedor, ou um milhão num jogador que não entrou. Passou... 200 milhões. 30% do valor que eles avaliaram. Eles calcularam a dívida de 700. Aparece mais 200, é quase 30 milhões. 30%. Empresas de auditorias que ganharam fortunas pra avaliar e pra fazer esse processo. Sabe quanto eles receberam? Hum. 30 milhões de reais. Por? 30 milhões de reais essas empresas. Pra ignorar 200? Pra não ver 200 milhões? É. As pessoas estão achando isso normal? As pessoas não levantam contra isso? Ninguém vai responsabilizar ninguém? Vai simplesmente aparecer 200 milhões de dívida oculta e ninguém vai ser responsável por isso? Caramba. E o torcedor continuar achando isso normal? Eu acho que tem que ter um levante de massa. Que eu acho que vai acontecer. Uma hora o torcedor vai... E aí... É que eu já expliquei pras pessoas. As pessoas não entendem. Quando virar um movimento de massa, ninguém segura mais. É melhor tentar segurar agora. É melhor tentar... Quando virar um movimento de massa, vira insustentável. E vai virar. Porque o torcedor tem limite pra confiança. Ele tá confiando, confiando, confiando. Já começou a desconfiar. E quando acabar de vez, aí é rolo compressor. É. Essa situação... É... Tem volta, cara. Tipo... Dá pra reverter um contrato assim? Dá pra reverter? Tem elemento? Porque assim... Obviamente, se só cinco pessoas leram, depois que o Pedrinho entrou, mais cinco leram... Né? Assim... Meio que... Dentro da lei vale o que tá escrito e assinado. Se foi assinado, se foi escrito, se foi aprovado... É... Tá entendendo? Assim... Vai ter que se discutir se você... Se você... Porque o contrato foi assinado por cinco pessoas, mas as cinco pessoas pediram aprovação a outras. Agora, será que elas não enganaram as outras? Quais mecanismos eles usaram pra enganar essas pessoas? E de repente, nesse caminho, tá aí uma brecha pra você romper alguma coisa, entendeu? Que você ali, você pode ter assinado um contrato, mas os meios que te levaram ou te autorizaram a assinar esse contrato, os caminhos que te levaram podem ser irregulares, né? As pessoas podem não ter cumprido algumas normas que têm que ser cumpridas pra você poder fazer uma venda num clube, por exemplo, um caminho. Então vai ter que se analisar. O grande problema é que hoje a gente não sabe qual o caminho, porque a gente tem que ler primeiro o contrato. Pode ser que o caminho seja, ó, não tem como romper esse contrato. Vamos ter que agir de outra forma, cobrando que eles mudem o rumo da empresa, entendeu? O mudo de gestão, cobrando que eles não gastem tanto dinheiro com isso, não gastem... Então, pode ser que o rumo tenha que ser esse. Mas a gente tem que ler, tem que ler pra gente encontrar, ó, vamos ter que convencer a pressionar eles a mudar o rumo, ó, vamos ter que renegociar o contrato nessas clausas aqui que elas são ilegais. Ah, vamos ter que romper, vamos ter que achar um outro investidor. São diversos caminhos, mas a gente pra isso precisa ler o contrato. A grande dificuldade hoje de se encontrar uma solução é que a gente não sabe o que tá ali, não sabe o que tá escrito, não sabe quem tá, o que que... quais são as cláusulas que tão ali. Então a gente precisa ler primeiro, e depois que a gente tiver acesso a esse contrato, aí a gente toma um caminho. Mas a verdade é uma só, o futebol e clubes do tamanho do Vasco sempre tem solução, sempre tem caminho. Só que você precisa tomar, você precisa agir. Se você não agir, aí é difícil. Eles, com a transformação dos clubes em SAF, a sua inércia pode te levar a falência e ao fechamento. Então, hoje a gente tem mais um agravante, que antes a inércia, ela só prolongava a vinda da solução. Isso. Demorava mais, ah, não vou fazer nada, daqui a três anos faz, daqui a... Outra gestão. Outra gestão resolve, outra... Agora não. Agora chega um ponto que ela acaba. A estrada tem um fim. Antes a estrada no clube associativo, ela não tinha fim. Ela não tem fim. Por mais que você vá devagarinho, você vai andando. Vai andando. Agora a estrada tem um fim, tem um precipício. Se você deixar teu carro chegar até lá, ele cai e acabou. Então a gente tem que segurar. Evitar que se chegue no precipício. Então é um momento... Eu acho que o Vasco já deu demonstrações de reviravoltas, assim, de que... Tentaram fechar o Vasco já algumas vezes, né? Foi? Historicamente, com a questão de não ter um estádio, não vai poder jogar. Depois, se não tiver um negro, não vai poder jogar. E são tentativas de você acabar. É que hoje, a gente olhando de hoje, você acha que é uma besteirinha, mas não era uma besteirinha. O futebol era pequeno, com pouca receita. Quando os clubes se unem e falam, ó, se você não tiver um estádio, você não vai jogar. Ali é com uma intenção clara de acabar. Fechar. Ó, esses caras não vão conseguir resistir. Não vão conseguir resistir. Vão fechar. Aí. Resistiu. Conseguiu, fez o estádio. Ah, se você tiver negro, não sei o que, você não vai jogar. Por quê? Acha que não vai jogar e acha que vai acabar, só que não jogou e deu a resposta e a coisa... Ganhou ar e jogou e a coisa... Então foram tentativas de fechamento. E agora a gente tá prestes a mais uma tentativa de fechamento. Que é o processo falimentar. De uma empresa. E a gente tem que reagir. Não é que eu não acredite que o Vasco possa reagir. Mas tem que reagir. Sim. Segundo link na descrição. É o curso do PT de Ordem pra quem quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O nome do curso é YouTube sem aparecer. Mas o PT é um YouTuber que tem, só no canal principal dele, 13 milhões de inscritos. E tem outros 60 canais. Então o cara que sabe muito de YouTube e ensina tudo pra vocês. Depois que a gente fez o nosso curso, a gente fez esse curso, por isso eu indico, a gente saiu de 40 mil pra agora 212 mil inscritos. Então é o segundo link na descrição. E aí